Olha lá filhão, tu tens mesmo a certear-se que queres casar com essa bota da tropa sem atacadores? Oh filho, olha lá se tu quiseres eu falo com o Norberto e troca-se de noivo. Abulá, mas qual o Norberto abulá? Eu já te disse que o meu coração é do Carlos e pontos finais, estamos entendidos? Abulá, mas tu não queres desistir do casório? Abulá, mas essa caca está até me a brincar contigo? Oh, para a senhora. Onde é que tu vais entender que desde que eu pus presuntos neste mundo, que o meu maior sonho é casar, papi? Tu não vejo que hoje é o dia mais feliz da minha vida? Então chegou? Ainda não chegou, Fátima. Como ainda não chegou? Quem tem que chegar atrasado é a noiva. Não é o noivo. Fátima, porquê tu não lhe ligas? Para ter a conta de chegar alguma coisa ou imprevisto. Coencha. Coencha, tu ouve-me bem, coencha. Se esse gajo não me aparece aqui dentro de cinco minutos, eu nem sei o que é que lhe faço. Se ele prevê ou imprevisto, ele sairia mais cheio de casa. Fátima, então liga-lhe. Liga-lhe que doa. Não mais que dá azar, coencha, Maria. Então dá-me o telemóvel que eu falo com ele. Já nem sei o que é que é o telemóvel. Ixi, calma. Liga-lhe. Despeio o corpo, pra água fundo nesse acelerador. Não atendo, Fátima. Não estou em frente nem lá nisso. Mas claro. O Anteio Nútuo devia ter emburcado tudo para dentro. Agora o domingo está inconservado em álcool. O meu total é todo empadernido, todo embalsamado, como os quichos da mitra, para ir para o museu. Coencha-lhe outra vez, por favor. Ele deve estar com os quizombas nas alturas e não o ouve. Já. Ou vai atender. Toma água, de Fátima. Não atende-se. Atende, Carlos Miguel. Onde é que tu andas, seu tapanhoso?